E aí rapaziada, UFBR Quem que é RBR? Esqueci, tropa não é RBR Tá ligado né, tropê? Com o menino é insano e já vai dando balinha, mano Emulador, ó Parece que tinha dado uma bala só na minha tropa Rapaziada, aqui foi um highlightzinho, tá ligado? Da partida que eu joguei contra ele a primeira, tá ligado? Insano Eu falei errado, eu não quero botar em piranha não, mano A gente tá insano A tropa vai perder, né, tá ligado? Mas era uma balinha insana, né, tropa, tá ligado? E aí nós vai aqui, girando pro lado Ah, tinha o Sharingan, rapaziada, aqui eu vou ganhar lucro Eu não escrevi os movimentos, é emulador, mas É isso aí, eu já não vou aqui Ave Maria Que dele aí, pra mim Mas assim, não é esse carro, né, tropa, mas foi insano Fala Fala dele Fala de novo Dois tapinhos na cara Aí, ó, tem um terceiro Caralho, tropa, mano Virei insano, tropinha Na moral, vou deixar o canal dele na descrição aí, rapaziada, se eu esqueci, me perdoe, acho que não vai esquecer não Vou botar o canal dele na descrição aí, rapaziada, se eu chegar lá e falar assim, ó, vim pelo cara mais lindo do mundo que ele vai saber quem é eu Fim de papo, rapaziada, eu também vai lá, dá aquela seguir no Instagram do brabo, do brabo, do brabo, segue lá, dá uma olhadinha, se eu ganhar nenhum, se eu admito, além da, da, ave maria, que bobaio, ai, 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 eu tô, meio, sei lá, mano, eu tava olhando as estatísticas do meu, estatística, ó, as estatísticas do meu canal, tropa, bem baixo, mano Sei lá, rapaziada, cês me falam, mano, cês tão curtir no vídeo, cês me falam, tá ligado Cara, cês me perdoe, mano Que eu fio da vida, a vida, gente, cara, me deixo, né Cês me falam, cara, vai embora, já botão pro file, cês me falam Cês me falam, tropa, cês querem ralhar aqui, porque, mano, a maioria das pessoas assistiu os minutos aqui, sai Valeu, Black, tá tranquilo, mano, não vou ficar puto com cê não, mano, eu também te amo, mas Tá acerto, isso aqui deu o final, se vocês quiserem vídeo menor, fala o que eu faço Eu até resolvi fazer esse menor pra ver se ele pegava uma estatística maior, tá ligado Então, tá ligado, mano, deixa o like porque o menino é insano, capixarinha, já deu aquele capo Insano, o menino tava passando gel, ia errar aqui, e ele já tomou 3k, vamos ver, mano Que isso é duro, mano Caralho Aí rapaz, já dá um replay aí, ó. Não sei o que que passou de novo, mano. Mas vê de novo. Já vai lá, já veio ele com a 2, insano. 4x4, insano, eu já agachado. Tá vir, Marisa, ó, menino tá bom. Sei lá, rapaz, isso aqui pareceu que meu Kaiquei tava tremendo dentro, mano. Isso aqui, mano, não é só tacar junto da bala. Você tem que saber que eu tô tomando. Tá ligado, essa cara de bola já tomou, capinha. Correu, então, bota. Tem que saber que é nóis aí, mano. Só um satisfatório amarelo. Tá ligado. Os meninos é bom e bagaça. Ah, essa partidinha foi insana. Já começamos aqui. No suco, socando, eita, já botamos pra socar. Já pro seu pai ver, dá bem. Ah, mano. O bom pai, ele tá diferenciado, troca. Isso aqui acho que foi a roupa, hein? O troquei de roupa deu bom, troca. Deu agachado, que tá meio insano, menino. Olhando, pegando pixel, insano. Puxou. Sei lá, mano. Na hora que eu dei a bala, eu falei, eu vou morrer. O que que aconteceu? Não deu nem tempo de uma série pra falar, morreu. Na hora que ele falou, morreu. Meu, meu. Tá vendo, Maria, que me deu insano. Já vai atacando aquele menino insano pra trás. Que nós vem insano. Já abriu bala, gelo, coco, insano. Já deu, menino insano, velho. Filada, amada. Não me prende no gelo não, velho. Pelo amor de Deus. Já vou atacando aquele menino insano. Insano. Aquele capa que nós da guerra no mobile. E rapaziada, esqueci. Mas, rapaziada, vocês deixam o like, se inscreve e compartilha. E assiste, mano. O mais importante é que pra mim assiste o meu vídeo. Tá ligado? Pra me pegar as horinhas, rapaziada. Pra me monetizar, pra me comprar. Sei lá, o poma me comer, velho. Eu não quero mais dependida do meu pai e da minha mãe. Eles já me ajudaram muito, mas... Acho que agora é a melhor hora de falar. Ai, não sei o que eu sou. Já vou boar isso aqui, rapaziada. Ave Maria, que bacana. A dúvida. Eu já tava insano, né? Essa partida eu tava jogando muito, né? Eu tinha esquecido, né? Eu tinha jogado a primeira pra conhecer. Ave Maria. Já puxando a doze verde. Parece um alface. Lá vai. Não, meu filho. Mas, beleza. Já se voou, olha, um bucho grande. Insano. Já vim aqui, eu tenho vídeo agachado. Insaninho. Ele tá jogando que nem o Ronaldinho, hein? Tá de branco pro lado. E aí, o Ronaldinho parou no meio de cavalo. Vem. Vem, adversário. Vem aqui, nós. Tá insano. Esse que ele é meio pelas costas. Eu já abri pra olhar, ó. Nós é na loja. Ele é aquela bugada de leve. Ronaldinho também já é Rodrigo. Abrir aqui. Já tá com aquela bala. Já errou outra bala que era pra acertar. Já vai nós. Insano. Já vai pro lado do lado. Depois tudo não pro outro. Tá abriu. Erramos outra bala que era pra acertar. Ave Maria. Já tomamos lugar. Essa voz fina na porra. Ave Maria. Que bala, mano. Que que é isso. Insano. Só que ela foi uma cheia. Ó, mano. Não tem isso não, mano. Eu pensei que eu tava com ele. Tomei uma cara. Não tem lá. Tomei uma cara. 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 Mano, essa bala foi a mais... A bala mais top da partida foi essa. Mano, tá cagado. Mano, aqui eu xarivei. Pá. Toma. Mano, bota a cara. Ah, já dá matei. Nego não senta na minha. Opa, mano. Que que é isso. I can't like I don't fucking care. Rapazinha, mano. Que que é isso, mano. Eu não tenho que jogar. Mano, o vídeo do iPhone, mano. Ficou legal, mas... Que assim, tipo... Sei lá, mano. Eu vou fazer isso aqui de emulador aí. Eu vou... E botando um conteúdo diferente. Pra ver o que vocês gostam mais. Porque ninguém fala nada. Vocês só entram no comentário. Pra perguntar a bosta da minha sensibilidade de DPI. Sendo que eu já falei 10 vídeos. Já falei 10 vídeos. Vídeo explicando. Vídeo falando. Entendeu? Vocês só vão lá perguntar isso. Toma aí essa também. Que bom. E é boia. Obrigado, meu bumbu. Valeu. O cara ali tá na descrição. Tá bom jogo. Não é igual lá. Não é igual. Valeu. É nóis, cara. Que bom. Ui.